Aqui, Manuco, hoje na festa da Parque Vira aqui, ó, 2016, novamente, ó, sabe com quem? Busca Pé aqui, ó, fez o show, arrasou, com muita gente, e aí Busca Pé, que achou do show hoje aqui? Ô, rapaz, maravilha, maravilha, principalmente aqui em Parque Vira. E o frio? O frio é grande demais, rapaz. Rapaz, aqui é a condicionada natural, mano. Não, achei interessante, ontem lá, menino, salgadinho, calor medonho, hoje aqui friou, disse, não tem quem sabe da gripe. Mas aqui é assim, olha, aqui toda a época é assim. Aqui tem esse negócio, não, toda a época é assim, pode ser verão, pode ser inverno, mas é sempre assim aqui. Isso aqui é a Parque Vira. Nós estamos juntos. Me conta aí um pouquinho, fala um pouquinho da rotina de Busca Pé. A rotina do Arredeiro tá grande, graças a Deus, tocando em todo o Brasil, graças a Deus, tocando em todo o Nordeste. Tivemos essa semana Piauí, aí descemos ontem pra Salgadinho, hoje nós estamos aqui. Me disseram que vocês saem de casa sexta-feira, é verdade? Isso. Eu tô saindo pesquisando. Aí como é que fica a família Busca Pé nesse período? A família fica tudo bem, em casa, graças a Deus, os telefones tocando, quase comunicando. Agora que é ruim, né? As patas vão assaltar de vez em quando. Bem ruim, longe da família. Eu vou dizer a você, eu acredito que na rotina de vocês, você não tem aquele tempo de fazer o churrasco, de estar junto. Eu tenho certeza que isso não tem, né? Rapaz, hoje eu encontrei uma buchada lá em Carpina, e hoje, graças a Deus, que eu encontrei uma buchada lá pra comer, que o negócio tá bem feio. Só galinha, galinha de grão, galinha de grão, não aguento mais galinha não. Não aguento não, não aguento mais não. Pode ir galinha também, não aguento mais não. Me para um pouquinho nessa boca ali, já essa menina que tá cantando aí. Essa menina é a que faz beck com a rede ouro, sempre, quando eu vou trocar de roupa, ela é quem vai lá e segurar a barra lá pra nós, e canta muito bem a massinha. Massinha é uma pessoa maravilhosa. Você vai ter uma música na rua recente agora ou não? No momento não, no momento não. Ainda tá na mesma rotina ainda. Tá na mesma rotina. Então, Música Pé, ó, sucesso pra você. Obrigado. Mais do que, graças a Deus, já faz, tudo de bom. Eu sei que hoje você tem que sair com praça por causa do tubo aqui em Guambo. Tá grande. Olha, você vai passar um bocado de tempo no trânsito ali pra sair. Ali tá grande, pra sair pelo meio do povo tá difícil. Mas vai sair. Então, sucesso pra você, tudo de bom, meu patrão. É o que eu desejo a você, tá bom? Valeu, boi. Sucesso. Então, tamo junto e misturado. É nóis. Valeu.